Mais um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News e nesse vídeo vou perguntar a vocês se vocês pudessem escolher qual você escolheria? Os cartões de crédito da Caixa Econômica Federal ou os cartões de crédito do Banco do Brasil? Ambos têm as mesmas bandeiras em cartões de crédito Visa, Mastercard e a Elo. A Elo pertence aos dois e mais o Bradesco. Então eles oferecem Elo, Mastercard e Visa. Bom, qual que você escolheria se pudesse escolher? Ah, eu quero escolher esse cartão aqui. Lembrando que cartões de crédito tem que ser aprovado. Então a escolha não fica tão assim na nossa opção. E aí porque banco, cada banco tem os seus critérios para poder fazer análise de crédito. Caixa Econômica tem os seus critérios e o Banco do Brasil também tem os seus critérios. O Banco do Brasil é um banco público federal, o mais antigo banco aqui no Brasil, muito mais antigo. Parece que ele tem 100 anos mais velho do que a Caixa Econômica Federal. É 100 anos mais velho do que a Caixa Econômica Federal, mas isso não tem nada a ver com que cada um veio para um propósito diferente um do outro. E aí depois popularizou todos os dois. Vamos falar sobre esses dois bancos públicos federais que oferecem cartões de crédito para você. E se você tivesse a opção de escolher, qual você escolheria? Facilidade? Limite? Sem anuidade? Vantagem? Os benefícios dos cartões? Enfim. Vamos falar sobre esses cartões? Vou mostrar para vocês a particularidade de cada um. Só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para perceber o novo vídeo. Também deixe o seu like se você gostar do conteúdo, seu comentário. E bora então falar sobre os cartões desses dois bancos públicos federais. Eles são bancos mistos, mas tem ali a gerência federativa do Brasil. Mas são mistos, tem ações também privadas, mas quem comanda é o governo federal. Vamos dar uma olhada? Cartões, caixa, elo. Então é da elo. A caixa já começa falando aqui da elo. Então vamos lá. O que a elo faz por você? O que a elo faz por você? Então todos aqui é muita explicação, então não vamos explicar porque senão vai ficar muito longo, né? Mas eles têm esses benefícios aqui, ó. Que você pode ver, olha, pontos, cashback, tudo isso aqui depende da variante do cartão. Então aqui aí embaixo tá as variantes do cartão elo. Então tem todas essas variantes aqui chegando ao Dining Club. Esse aqui é o Niki e esse aqui é o Dining Club. Então tem todos esses cartões, essas variantes. E aí tem todos esses benefícios que vocês viram aqui, que vão ver aqui, tá? São vários benefícios. E também aqui tá explicando todos os benefícios aqui, ó. Coluna da esquerda e são os benefícios de cada cartão. Cada cartão aqui, ó. Tem esses benefícios aqui, ok? Esse é o elo. Agora vamos ver o cartões caixa Visa. Também te dá todos esses pontos aqui que você vê, ó. Cashback, etc. Tem dólar, tudo isso aqui. Te dá isso aqui, ó. Ok. Os Infinity, os Gold, os Platinum, tudo aqui. E aí vamos lá. Aqui tá, então, a particularidade de todos os cartões. Aqui tá os benefícios e aqui os que realmente tem. Aí vamos lá. Tem todos esses aqui chegando ao Infinity. Então, ó. Internacional Gold, Platinum, Infinity. Esse é o SIM, que é sem anuidade mesmo de verdade. Tem esse aqui também que é o mulher, né? Vamos descer aqui e vamos ver o Mastercard. Descendo, descendo. Cartões, caixa, Mastercard. Então aqui também tem todos os benefícios, conforme cada variante. Tá aqui explicando. E aqui tá eles aqui. Bom, aqui não tem a bandeira Mastercard, mas aqui tá ele aqui, bandeira Mastercard. Significa que todo esse aqui é Mastercard, que tem o Nacional, o Internacional, o Gold, o Platinum e o Black, ok? E aí todos os benefícios que tem aqui nessa coluna. E aqui vai sublinhando todos os benefícios que tem cada variante de cartões. E aí, Galo, agora acabou a parte do Mastercard. Aqui é perguntas frequentes, né? Vamos ver, então, o do Banco do Brasil. Esse daqui é do Banco do Brasil. Vamos lá. Com o Ourocard, as suas compras ganham outro sentido. O cartão de crédito no Brasil tem benefícios pensados para atender a necessidade de cada perfil. Bom, não vamos ler, senão vai ficar muito longo. Nós temos aqui o Visa. Tá aqui a Ourocard Visa. O Visa, temos aqui a bandeira Visa. Ainda Visa, descemos aqui. Esse aqui tudo é Visa. Vamos descer e chegar ao Mastercard. Tá vendo? Vocês podem ver que vai até ao Infinity. Começa com o Ourocard Visa Internacional e vai... Na verdade é um Gold, né? Deixa eu ver aqui. É um Gold... Não é... É um Internacional mesmo. Aí depois vamos descendo aqui. Descendo e vai até o Infinity. Agora aqui são o Elo. A Elo. Então tem também... Começa com o Elo comum, que é um Elo Flex. Aí vem o Elo mais. Aí vem o Elo Grafite. Vem o Elo Nanquim. E aí ele não tem o Dynast Club aqui no Elo Nanquim. Não tem o... O Elo não tem o... No Banco do Brasil não tem, nesse caso, o Dynast Club da Elo. Ok? Só da Caixa Econômica Federal. Agora vamos aqui ao Mastercard. É... Ourocard Pratino Mastercard. Então tem aqui... Essas anuidades aqui, tá dizendo, mas ela fica sem isento dependendo do cartão. Ok? Dependendo do que você vai pedir lá, não tem... Nesse caso é isento a anuidade. Então aqui é um Pratino. E esse aqui é um Black Mastercard. Bom, galera. Aqui fala do Visa novamente, só que esse aqui é o Prepar. Aqui tem os Smiles, ok? São os Smiles que... Esse aqui são os Private Label. Tem aqui o Preto Brás. Tem aqui a Dots. Dots de novo. Que esse aqui é um Dot Internacional. E esse aqui é um Dot Pratino. Ok? E cada um tem a sua anuidade diferenciada. Esse aqui é R$19. Esse aqui é R$39. Porque tem vários benefícios. O benefício está aqui nos pontos Dots. Ok? Por isso que tem diferenciado aqui. Esse aqui, que é o da AME, não está mais emitindo. Acabou o da AME. Mas ele era sem anuidade. Você pode ver que quem pediu até... Nessa data aqui, ele está isento de anuidade. Quem pediu até essa data aqui estava isento. Então, ele não... Descontinuou. Acabou a parceria com a AME Digital, que é da Américas. Na Americanas. Americanas.com ou da carteira digital AME Digital. Acabou a parceria com o Banco do Brasil. Então, está mais emitindo. Os cartões da Caixa Econômica Federal e os cartões do Banco do Brasil. E aí, quais são as pequenas diferenças? É o seguinte. Na hora de você solicitar. A da Caixa Econômica Federal, você consegue solicitar pelo aplicativo. Uma vez que você é cliente da Caixa Econômica Federal, você pode pedir pelo aplicativo. Já o do Banco do Brasil, sendo cliente ou não, você pode pedir pelo aplicativo. Basta baixar o aplicativo e pedir os seus cartões do Banco do Brasil, sendo cliente ou não. Na Caixa Econômica Federal, tem que ser cliente para pedir no aplicativo. Ou, se você não é cliente, vá a uma agência da Caixa Econômica Federal. Ou na gelotérica, ou no representante de Caixa aqui. Mas, por enquanto, nesse dado momento, tem que ir pessoalmente para pedir os cartões de crédito para aqueles que não é cliente da Caixa Econômica Federal em nenhuma categoria. E aí, tem que ir presencialmente. Já no Banco do Brasil, não é necessário. Você pode pedir pelos ambientes digitais. Essa é a pequena diferença, mas o resto, os outros, são todos cartões sem anuidade. Você pode escolher o sem anuidade. Pode escolher o Elo, pode escolher o Visa, pode escolher o Mastercard. E são geridos pelos dois bancos públicos federais aqui no Brasil. E aí, galera, você escolhe. E é só partir para o abraço. Espero ter ajudado vocês. E boa sorte se vocês quiserem ter esses cartões de crédito. Valeu, galera.